Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal, não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver, a força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre, não há razão pra chorar Pois no meu coração, você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração, aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar E no meu coração, você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir Aqui Do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que você vai sempre estar Você vai sempre estar Aqui 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 Para sempre Meu amor vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar aqui